E fora de campo, o que mais falta e que mais te agride como cidadão brasileiro, como deputado e que você tem medo de não estar pronto até lá? O que mais me agride é esse gasto que é desnecessário e é absurdo. Dinheiro público. Dinheiro público em relação aos estádios. Por exemplo, preciso aqui citar capitais ou só falar? Fica à vontade. Tem estádios que vão chegar a mais de 2 bilhões de gastos. Estádios esses que com certeza vão ter apenas 3 jogos da Copa do Mundo e virarão aquela frase que todos nós falamos, um verdadeiro elefante branco. Aeroportos que vão gastar milhões ou talvez chegue até bi, que depois da Copa essas cidades não vão receber tantas pessoas que receberão na Copa do Mundo. Apesar de que, com certeza, em algumas dessas cidades, talvez nem recebam tantas pessoas como eles acham, dependendo do grupo que cair. E existem projetos de mobilidade urbana que têm cidades que já aumentou o orçamento em 20% e que nem começou um tijolo. Então, ou seja, o gasto é uma brincadeira e ninguém faz nada, ninguém tomou uma decisão. A conta que foi feita há dois anos atrás pelos nossos grandes representantes de que a Copa do Mundo seria feita... O custo da Copa do Mundo seria mais ou menos entre 52 bilhões. Hoje, com certeza, se a gente for colocar o trem-bala, apesar que o trem-bala ainda não começou, mas o dinheiro público, que são 20 bi nessa história, já passou dos 60, já passaram dos 60. Então, e detalhe, vamos gastar tudo isso e quem é que vai ao estádio ver o futebol? Quem é que curte futebol? Quem é a paixão pelo futebol? Só turista, né? É a classe, no caso no Brasil, é a classe CDE, que infelizmente na Copa do Mundo, pelos preços dos ingressos que eu venho lido aí, ouvido, vai bater quase 150 reais, o Brasil não vai ser. Vai ser a Copa no Brasil, mas não vai ser a Copa no Brasil. É ela a definição.